Negro Índio Negro Índio Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um teu esplante Negro Índio Olha a pisadinha do negão R.R. Turismo Santai de Asiamos Ora, outra vez A sua boca fala E o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me fala como foi sem mim Na primeira paz Quem deixou de beber? Quem dirigeu com você? Até a sua casa Só me fala que vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo entre mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo entre mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer E esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim, esse coração aí Tá sendo ignorante, pra me esquecer E esse coração aí, tá se fazendo de pouco Ele gosta mesmo é de mim, esse coração aí Tá sendo ignorante, pra me esquecer vai precisar de um transplante Alex, divulgações, Júlio Cedês Chalice, Redenço, Moral, Jaiuaba, arrecaçando o forró Cátia Vaqueira, a menina de Campos Salles Saudades e Amor, sou meu parceiro Iramá Bora, Dagmar, arrecaçando o forró Negro Índio, o patrão forrozeiro Negro Índio, o patrão forrozeiro Oi, do meu repertório novo aí Redenço, divulgações e o Cicetez Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Pagar, botar, explora também minha cela Usa tênis, bermuda, diz e sento sempre vela Mas quando penso em vaquejada e derruba boi Logo desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, sonho, mando capa louca E manda boi, e manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado E manda boi, e manda boi Pode mandar, diz e com a roupa, meu cavalo é testado E manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Diz e manda boi, e manda boi Pode mandar, diz e com a roupa, meu cavalo é testado Foi, 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 foi Olha a pisadinha do negão aí, rapaz Flávio de vulgações, ele ouve o que aqui Bora! Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Larga a porta, espole também minha cela Usa tênis, bermuda, diz e sento sempre vela Mas quando penso em vaquejada e derruba boi Logo desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, som no modo Capa louco, eu disse manda boi Manda boi, abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado E manda boi, e manda boi Pode mandar, diz e com a roupa, meu cavalo é testado Eu disse manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado E manda boi, e manda boi Pode mandar, diz e com a roupa, meu cavalo é testado Eu disse manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Eu disse manda boi, e manda boi Pode mandar, diz e com a roupa, meu cavalo é testado Vai meu vaqueiro da Guimar, regaçando forró Posada do Pipil, o homem do Ardenóis MC Formen, Alopitinho Almeida O meu parceiro cabelo e representações O homem do Iguadu Salão e distribuidora, Iomaria Gonçalves Reliu do Produções, melhores eventos O padrão fofozinho Isso é negro índio Apaixonando os corações Olha o meu repertório novo aí Jackson Divulgações Divulgação Alô dono do bar Puxi uma moda Hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Alô dono do bar Puxi uma moda Hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxi uma moda Hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar Puxi uma moda Puxi uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar Puxi uma moda Hoje eu vou me embriagar Traz cachaça pra minha mesa Puxi uma moda Por favor, por exemplo Bora, dizem os cds Pra vir divulgações Arregaçando porrô Alô Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia Dizem que seu caso não tem solução Roubar o coração é adultério Sua sentença é viver na mesma cena que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Deixa esse cara Eu largo essa mulher A gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação a nossa relação Condenados a viver Compartilhando prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E rependo esse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E rependo esse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Puxa aí, Josué, meu tecladista Bora, Red Bull na guitarra Regaçando forró Cê nem do índio, rapaz Santalhos e Amos, bora Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o policia disse Que seu caso não tem solução Rodar o coração é caso sério Sua sentença é viver Na mesma cena que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Deixa esse cara Eu largo essa mulher A gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cena da nossa paixão E aí? Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E rependo esse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E rependo esse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Academia Robert E sarão dois irmãos Regaço no forró Olha a pisadinha do negão aí, rapaz Bozada do Bipio Rui Marcas O homem que me veste Leris Naldo Divulgações Nilcim Cedês Oral dos Matrons Eterilso Divulgações Alex Cedês Negro índio O quadrão de futebol Será que ela também te excita? Às vezes o arco se desfaz Embaixo dos discórdios Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não Tenho certeza Se ainda posso Certeza Tenho que posso Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus coros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas ó É só ideia boa É só ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Vá voltar Você é negro loinho Olha a pisadinha do negão Rapaz Ele se forma Embora vi a cima O homem de batulho Se eu despir minha alma Será se ela tem que excita Às vezes o amor se desfaz Embaixo dos discórdios E brita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não, tenho certeza, se ainda posso Certeza, eu tenho de o que posso Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas óbvio, essa é a ideia boa Essa é a ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só que tá com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Ia, ia, ia Completamente do J.A.I.S.U. De Nubel me chamou Charles C.T.S. O Moral de Aiuaba Paredinha, Tom Pipado Meu parceiro Marciano Mimi C.T.S. Jackson, Votações Juninho C.T.S. Olha o Moral dos batom comigo aí, rapaz Multicores Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ah, 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 ah Ouvir Falar, quem vai ser mudado aqui? Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Requite Eventos, Palalaiane, a mulher do Arneirós, rapaz Salão e distribuidora, Iomaria Gonçalves, a mulher do Parambu Bora, Josué, meu tecladista, love, rap e pura guitarra J.A. Estúdio, número que chelou Lelildo, Produções e Eventos, bora! Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando, mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiar dar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar, quem vai ser mudado aqui? E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar, quem vai ser mudado aqui? Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Charles C.T., Sumoral de Aiuaba Alex e Vugações Ai, meus caras comigo aí, rapaz Multiartes, Bora, Paulo, Ricardo, Ombro, Samuel Aglaíus, Homem do Planalto Bora! Sê-Negro, Índio, só na pisa ali Quebrou, Índio, quebrou, patrão, famoseiro Olha os pinhaços do velho Daqui, vamos, senhor! Olha os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou, olha os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou Olha o velhinho do meio do salão Com a novinha descendo até o chão Com a tragédia que vem acontecer Os pinhaços do velho Começou a endurecer Olha o velhinho do meio do salão Com a novinha descendo até o chão Com a tragédia que vem acontecer Os pinhaços do velho Começou a endurecer Olha os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou mais os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou, olha os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi, quebrou Olha os pinhaços do véi, quebrou mais os pinhaços do véi, quebrou Olha o velhinho do meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia como é que aconteceu, os pinhaços do véi começou a endurecer Olha o velhinho do meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia como é que aconteceu, os pinhaços do véi começou a endurecer Quebrou os pinhaços do rei Quebrou os pinhaços do rei Tem mulher demais querendo o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixe a tanga voar Tem mulher demais querendo o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixe a tanga voar E não tem pra ninguém É muita pressão A balada aqui é top e o vaqueiro é sensação E não tem pra ninguém É muita pressão A balada aqui é top e o vaqueiro é sensação E tem mulher demais querendo o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixe a tanga voar E tem mulher demais querendo o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixe a tanga voar Olha a pisaria do negão Aqui é a cara do Brasil, rapaz Bora, aí Cadu ferrando, cerveja derramando Muita alegria, festa que tá nota mil Tá muito bom, tá arretado, eu tô gostando Tô lhe falando, essa é a cara do Brasil E tem mulher demais querendo o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixe a tanga voar Tem mulher demais querendo o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixe a tanga voar Deixa a tanga voar e vou continuar com o índio, rapaz na pisadinha Vai, 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 bora, galera E o seu vaqueiro é apaixonado Arrecaçando o forró, bora, tá aqui, bora E aí, turismo do meu parceiro, Robson Olha a sandália assim, amor, rapaz Jackson divulga a sons Nego índio, o padrão e o forrózinho Bora, Josué, meu tecladista Puxa aí, rapaz Olha o repertório no alto índio Bora! Mostra das suas mãos atrevidas Desse o seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é um defeito, eu gosto de dança Vou pra errar, eu sei o que você quer Sua cama passageira Sua temperatura A loucura do meu quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que eu sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Seus olhos passeando No meu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Seus olhos passeando No meu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô é com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô é com você Já sou divulgações Mime e CDs Lerinaldo divulgações Olha os caras fazendo a divulgação Do negro índio aí Rapaz Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo O seu defeito Eu gosto de ter Se for pra errar Eu sei o que você quer Sua cama passageira Sua temperatura A loucura do meu quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que eu sou diferente Quem gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Seus olhos passeando no meu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Seus olhos passeando no meu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô é com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô é com você Diretamente da chata, estúdio do meu que chelou Cê vem do índio, rapaz, o patrão forrozeiro Foi a pisadinha do negão Foi, 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 falou meu parceirão O homem do cedro, ele é o buqueque de bugações O homem do sabor, está pujudo e misturado no forró Vai malanga, e tu tá louca, tu brincando com o bumbum Tu tá perdido, pois se prepara, vou dançar, prestar atenção Tu tá perdido, pois se prepara, vou dançar, prestar atenção E cê tá aguentando, se tu me olha, tu te canta até o chão 10 com chão, 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 10 Tu tá louca, tu brincando com o bumbum, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Tu tá sentindo, pois se prepara Vou dançar, prestar atenção Tu, 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 sempre aguenta Se tu me olha, tu que anda até o chão Desce a bola dos rousos e pina o meu leão de pé Se começar a embrausão te pego é Taca, 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 taca Desce a bola dos rousos e pina o meu leão de pé Se começar a embrausão te pego é Taca, 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 taca Não vou mais parar Você vai e aguenta Não vou mais parar Você vai e aguenta Vai, malandra Que tu tá louca, tu brigando com o bumbum Vai, malandra E tu tá louca, tu brigando com o bumbum Vai, malandra E tu tá louca, tu brigando com o bumbum Ficando com o bumbum, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ficando com o bumbum, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixou namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixou namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Meu parceiro Taquimar, homem do Planalto. Arregaço do forró, excelente do índio, patrão forrozeiro. Só na pisadinha do negão. Desculpa, vim aqui desliguei. Me perdoe o traje de maluqueiro. De camisa larga, de boné pra trás. Pois bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Foi três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala? Que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixou namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixou namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixou namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. License, cede. Dona Maria, deixou namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus me doem, o gol fora do pincel. Olha, é tipo da guitarra, rapaz. Cê é meu patrão forrozeiro. Cê é meu índio. Cê é na pisadinha do negão. Ué, ué, ué. Ué, ué. Acaliu, sou o homem do depósito do Planalto. Nós estamos juntos e misturados no forró. Cabelinho e representações. O homem do Iguacu. MC Formen. Bora, Vítima Almeida. Negro Índio, padrão forrozeiro. Olha o cê é novo do negro índio aí, rapaz. Olha, rapinho. Bora. Essa menina é um problema. É cheia de esquema, ela é complicada. Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada. Hora que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai. Bota uma roupa por baixo, parece uma linha fininha. Isso aí. Hoje vai rolar um probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Hoje o negócio vai ficar bom. Hoje vai rolar um probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. E rebola Em frente o paredão, e mexa a rapa E mexa à viola E mexa a rapa E mexa à viola E mexa à viola E mexa à viola Rebola gostoso Rebola até o jão E mexa à rapa E mexa à viola E mexa à viola E mexa à viola E mexa à viola Rebola gostoso E mexa à viola Eganha Bola Jax Rediguações Mimic CDs Recaçam, chalhos Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem asa de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai Bota uma roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai O negócio vai ficar bom, hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai Rebolando em frente o varendal e mexe a raba E mexe a raba, e olha, e mexe a raba E mexe a raba, e olha, e mexe a raba E mexe a raba, e olha Rebola gostoso até o chão e mexe a raba E mexe a raba, e olha, e mexe a raba E mexe a raba, e olha, e mexe a raba E mexe a raba, e olha Rebola gostoso até o chão Cê é do índio, rapaz da cruzadinha do negão Cê é novo aí, 2018 Olha a raba, e olha aí, rapaz Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga e se manda a outra Ô moça, não dá mais Era uma briga e se manda a outra Vai com suas amigas, sai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdido E vinha que me dá Sai com suas amigas, vai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdido E vinha que me dá Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça E não dá mais Era uma briga e se manda a outra Ô moça, não dá mais Era uma briga e se manda a outra Eu disse, vai com suas amigas, vai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdido E vinha que me dá Sai com suas amigas, vai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdido E vinha que me dá Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Eu disse, não dá mais Era uma briga e se manda a outra Ô moça, não dá mais Era uma briga e se manda a outra Eu disse, sai com suas amigas, vai pra lá Olha, cuidado pra elas, não te dá perdido E vinha que me dá Sai com suas amigas, vai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdido E vinha que me dá Junho e CD Já trouxe CDs Todo mundo comigo aí, rapaz Equipe de Avedros Damaceiro da Guimar Robert de Academia Salão, dois irmãos O Imatas O homem que me veste Pousada do Pipinho No meu Arneróis Cabelinho, representações Rio Maria Gonçalves Lute Góres Negro Índio O patrão fornozeiro Ô minha vaqueira Eu sou um vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador Eu vou levando a morena Que foi o meu primeiro amor Eu sou um vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor O meu patrão O seu cavalo Já tá de peito rasgado E tanto correr do mar Tá sempre apaixonado Eu vou levando a morena Na garupa do cavalo Eu vou levando a morena É na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o boi se soltou Quando abriu a porteira No mato ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi o meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi o meu primeiro amor Olha eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha Só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre Na pé rabado de vaqueiro Mas eu não criei moça nobre Na pé rabado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse tô indo já Sou vaqueiro sonhador Tudo mais eu pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar E porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Puxa Josué Alô Robertinho rapaz Meu raqueiro vem apaixonado Igual tu O homem da academia O Robertinho E salão dois irmãos Aê vaqueiro arrochado rapaz Sou vaqueiro sonhador Eu vou levando a morena Que foi o meu primeiro amor Eu sou vaqueiro raidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor O meu patrão O seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto correr no mato Tá sempre apaixonado Vou levando a morena É na garupa do cavalo Eu vou levando a morena É na garupa do cavalo Olha o cavalo Só correu Porque o boi se soltou Quando abriu a porteira No mato ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi o meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi o meu primeiro amor Olha eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha Pra só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse toido já Sou vaqueiro Sou maturto Mas eu pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar E porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Bora ler mil produções Melhores eventos Galera toda do meu planalto As heróis Se negra o índio rapaz Só na pisadinha do negão Vai, vai, vai Ele é o buqueque Divulgações O moral do saboeiro Tamo junto do forró Santalhãozinha mus Bora ir amar